Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Meu nome é Emma Santos e estamos aqui para mais um vídeo para o canal. Sejam todos bem-vindos! Você que não é inscrito, se inscreve aqui no botãozinho vermelho. Está escrito inscrever-se, clica lá e se inscreve, ok? Gente, onde estou? Estou de novo no meu banheiro. E vou fazer o parte 2, lavando o meu cabelo no chuveiro. Gente, assim, o meu cabelo é muito volumoso, então eu preciso ter uns cuidados com ele a mais. E por ele ser noido também, senão ele muda de cor, alquicida, laranja, tem todas as outras... Passando o carro. E tem todas essas coisas para cuidar, para se preocupar, na verdade. Então, eu vou lavar o cabelo hoje com uma misturinha, bem baratinho aí, para poder dar uma hidratada nele a mais. Para poder dar uma nutrida, na verdade. Então, se você gostou de hoje, da dica de hoje com uma misturinha de cabelo na máscara... Então, gente, é máscara hidratante, tá? Eu vou tirar meu óculos já, porque eu vi que não dá certo, né? Toma o pai Cobras, ele não tem aquele negócio lá adiante, alguma coisa, não sei. Eu não vou conseguir gravar direito, gente, porque agora é o horário de pico, é, das 6 e 7, é o horário de pico do povo ir embora. Então, vai estar esse barulho de carro, de moto, caminhão, cachorro, tudo. Não liguem para esse ruído, tá? Ainda preciso comprar alguma coisa para isso, para editar melhor o vídeo. Enfim, chega de função e vamos para o vídeo. Então, gente, o shampoo que eu uso para o cabelo é esse daqui. O shampoo da Budicard, da Matt, ele é um super brilho que ele dá, ele é muito cheiroso, muito maravilhoso. Vocês usem esse shampoo. Ele é um sexo, na verdade, então, ele fica com um cheiro maravilhoso, gente. Eu vou usar ele, tá? E a máscara que eu vou usar, a máscara hidratante... Essa daqui da Scala, ela é esse bomba de vitaminas e é super bom. Na verdade, eu faço a misturinha dela com óleo de semente de uva e com óleo de recino. É super bom para o cabelo dele, você não sabe? E agora, eu vou molhar o cabelo primeiro, dar uma umedecida, para depois passar o chão. Vou ligar aqui o chuveiro. Você vai dar uns 5 segundos para aquecer. Que eu vou tomar banho quente. Quente não morno, né? Mas... Bom, gente, eu já murei aqui o cabelo. E agora, eu vou passar o shampoo, tá? Vou pegar aqui. Eu passo também só um pouquinho, tá? Não é bastante, senão... Passa aqui, ó. A pele é muito cheiro, gente. Muito cheiro. Muito cheiro. Eu gostou. Como ele é cheiro. Eu faço um pouco mais tempo. Que não vem. Eu sou a mãe. Vamos lá. Eu vou tirar essa bala agora, acho que está bom demais para ela ficar. Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Estou falando cabelo como está feio. Vamos lá. 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 Agora vou passando aqui no meu cabelo. E vou passar no restante, tá? Gente, aqui eu já passei a máscara, penteei todo o cabelo, todo o cabelo mesmo. Então agora eu vou deixar uns 30 minutos, 40 minutos. Aí eu vou lavar ele com um pouquinho de condicionador, tá? Que é esse aqui também, da Boticário, da Met, que é muito bom, tem um cheiro maravilhoso. E é isso, vamos esperar o reloginho aí. Tem até cabelo na minha mão. Vamos esperar aí de 30, 40 minutos. Aí eu vou lavar ele, daí passar com condicionador. Bom, gente, já deu os 35 minutos que eu deixei. Agora eu vou lavar com um pouquinho de condicionador, tá? Vou abrir aqui o chuveiro. E aí? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Bom, gente, agora eu vou secar ele com um secador, vou chapar ele e mostrar para vocês como ficou. Ele está bem macio, maquiagem borrada aqui. Ele está bem macio, tá, gente? Então, eu vou agora secar ele e vou mostrar para vocês como que vai ficar, tá? Eu só pego o pente aqui e até daqui a pouquinho. Agora eu vou secar, terminar meu banho e vou secar ele e mostrar para vocês, tá? Gente, eu voltei já com o meu cabelo todo seco, todo hidratado, ele está limpinho, está escovado e ele já está assim, ó, muito gostoso de mexer. E ele ficou maravilhoso e está com um cheiro incrível. Olha só para vocês verem como que ficou atrás. Tá lindo. Eu achei, pelo menos. Gente, se você gostou, dá aquela força aí para a gente, tá? Esse foi mais o vídeo de hoje. Esse foi o parte 2 de lavando meu cabelo no chuveiro. E se você quer o parte 3 do lavando meu cabelo no chuveiro, já deixe seu like e seu comentário aqui. E você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Para você não deixar de perder nenhum vídeo novo. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dá aquela força, tá? Que não pensar em fazer o parte 3, tudo bem? Gente, beijo cada um de vocês, um abraço bem apertado e vocês também moram no meu coração, tá? Então, até o próximo vídeo. Tchau!